Emílio Santos Divulgações Eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto Só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera Tava todo mundo doido Onde é que o homem tá? Tá fudendo de novo Meia noite eu subi O tempo tá cumprindo Meia noite eu subi O tomo tá cumprindo Geral soltando o copinho O tomo brudendo 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 Eu catucando ela gemela Eu catucando ela gemela Eu catucando ela gemela Eu catucando ela gemela Brudendo Me burra Brudendo Solta ferona Pra tocar no paredão O maior ser informado O guardado no Brasil tem que respeitar Esse é o homem mata Saí numa balada Só pra curtir de boa Tinha mulher soltando Pensa e numa farra boa Brudendo Eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro canto Só pra dar uma sarradinha Eu sumi da galera Tava todo mundo doido Onde é que o homem tá? Tá fudendo de novo Meia noite eu subi O couro tá comendo Meia noite eu subi O couro tá comendo Geraltou todo fogo e eu fudendo 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 E eu fudendo Eu catucando Ela gemendo, eu catucando Ela gemendo, eu catucando Ela gemendo, eu catucando Ela gemendo, eu fudendo Fudendo, fudendo Eu tô tocado, eu tô Eu tô tocado, cara Eu sou homem e mata Eu sou homem e mata É pau, é pau, é pau